Eu juro bicho, eu juro, quinta série total aqui no meu quarto, eu acabei de receber uma mensagem das minhas assessoras, viu? As duas aqui, as próprias, viu? E eu vou botar o print aqui pra vocês, e entraram as duas aqui, e entraram as duas aqui no quarto, e quinta série total. Com cantadinha barata pro meu lado agora não, viu? Com cantadinha barata pro meu lado agora. Beleza, ideia de carregar, beleza, é, quinta série. Do nada eu aqui no meu quarto, é mesmo, você não teve nada a ver com isso, né? Nada a ver. Não teve nada a ver com isso, não foi, Gabriela? Não teve nada a ver, só dela. Nadinha, nadinha. Aí, ó, a risada dela entrega tudo, isso não vale nada, oxe. Aí, falava que meu amigo Calado não tem bigode? Tem ou tem, Caladão? É, sim. É a pressão, não é? É, sim. Dá um agudo aí. Qualquer uma, qualquer uma, vai, qualquer uma. Que de vez em quando, rola um flashback. É por isso, Caladão, que de vez em quando, rola o quê? Rola um flashback. Limpe o bigode. Limpe o bigode agora, limpe o bigode. Limpe o bigode. Thaís, por que que tá demorando até o outro show pra começar? É pra audzão, é? É. Vem cá, Thaís. Tá começando o show por quê? Demorando assim. Não, porque, ó, já tem 40 minutos que estamos aqui esperando, não começa nada. Já botei, já botei pra cima. Olha pra mim. Você tá botando bigode. Por que que deu sujo do rosto? Por que isso? Ô, Alessandro, não. Coisa estranha, bicho. Vem cá. Posso chamar a minha banda? Posso chamar? Ok. Você se manda. Você tá botando bigode. 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 Música 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 A paz do lado da minha selva da minha blusa A presença da tua palavra A gente me deu de novo Eu te vejo um momento 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 É lógico que é É lógico que é E deixei Você não vai conseguir E esse eu sou eu E eu vou estar em tudo que Você pode ser E mesmo E aí Eu quero ouvir E vou Vou voltar É lógico que é E a vida vazia Sem graça Você não vai conseguir Porque eu te amo Minha imagem é você Quem gosta da deseja Você não vai conseguir É lógico que é ص